Dani, e quando você liga nesses tribunais do Ceará, Sergipe, o Grande do Norte, Minas, você é bem atendida? E como é que te chamam lá, enfim, mais ou menos assim? Ah, eles me chamam, assim, eu sou muito bem atendida em todos os tribunais que eu liguei, em Minas também, o pessoal muito atencioso, em Sergipe, nossa, a menina era minha chará até, eu falava assim, nossa, você me achará, e eu já, tipo, já tento fazer uma amizade, assim, né? E aí o pessoal me chama de doutora, né? Pode falar, pode continuar, vai embora. Meu marido, ele tira, ele acabou de passar aí, ele tira o maior sarro, as pessoas chamando a gente de doutora, porque não fez nem faculdade para... Ah, o Otacílio. É, é o Otacílio, olha lá o símbolo da loja. Obrigado, Otacílio, parabéns, Otacílio, obrigado, espero você também aqui, hein? Deixa ela fazer o laudo, vamos embora. E aí, eles me chamam de doutora e, tipo, deu uma... Opa, deu só uma travadinha, acho que você vai voltar. Sou doutora. Peraí, deixa, você vai repetir a história? Ainda não, mas deu uma travadinha. Voltou. Conta aí, como que é essa história que o seu marido tira o sarro? Manda aí, manda aí. Pode falar. Porque eu sou chamada de doutora, né? Aí ele fica falando, ei, doutora, fica falando que eu nem estudei direito, assim, tipo, advogado, ou então, médico, pode ser chamada de doutora, né? Mas todo mundo é doutora. E eles até tiram um sarro, assim, tem que respeitar ela porque é mais velha e ainda é doutora. Então, por favor, tem que bater continência mesmo, não tem jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.